Opa! Acharam que não tinha ninguém aqui, né? Fala rapaziada! Deixa o like no vídeo, comenta e curte pra gente trazer mais e incentivar nós. Valeu! Continua, Dedé. Faz o ating, Dedé. Vai, Dedé. Eu consigo, Santiago. Eu consigo. Aqui não tem mais não. Pode ruxar? Bora, 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 bora. Bora, engole essa porra aí. Pode ruxar? Pode ruxar? Só engole, só engole, só engole, só engole. Engole! Tá pegando aqui. Morreu todo mundo aqui. Vamos por calma. Calma não, mas... É pra ruxar igual o bot, não, rapaziada. Não, mas tá ruxando igual o bot, hein? Vamos por calma, vamos por calma. Morreu um por um aqui na P1. Não vem sim, caiu aqui, viado. Cara, todo mundo faz se matar de bocal na P1. Comigo tem... É todas unidades isso aqui? É todas unidades. Mas ruxa igual o bot, hein? Calma aí, viado. Aqui tem que ir com calma, aqui. Matei, matei rolando, matei rolando. Para de ruxar igual o bot, porra. É pra ruxar, mas é pra ruxar. Consente, para todo mundo de ruxar aqui. Vem na P2 aqui. E fico aí na P1 marcando. Calma, Ré. Tem dois, tem dois mirados aqui. Tem dois mirados aqui na P1. Tá, presta atenção. Morreu todo mundo aí? Todo mundo. A maioria, meu Deus. Que isso? Ele não dá um desgosto desse pro Peppa, não. Coisa feia. Tem gente papon aqui ainda, nossa. Ajuda aqui na P1. Tem gente aqui, velho. Olha os desgostos que eles dão pro Peppa. Não. É daqui nas carnes aqui, velho. Tem quantos vivos? Tem um chai, eu mato todo mundo disso, não acha? Não, gente. Olha os desgostos que vocês dão pro Peppa. Aí depois ele vai vir e falar que a culpa é minha. Bora, todo mundo de um chai. Bota um aí pra eu marcar a P2 aí na P1 e vem pra P2 aqui que já tá ganha. Vem, meu Deus. Puta que pariu, velho. Morreu todo mundo. Tem dois pituitões aí. Tem que ficar um aí dentro no P2 aí que tá marcando. Mano, que isso, viado? Mano, já ganhou o L aqui já, velho. Mano, pior que não deve ter muito nível. Eu vi aqui e os caras ganhou bem, tá? Tem que tirar o topo dos PM aqui, viado. Senão vai atrapalhar o L ali. Pera aí, pera aí. Tira bem, não. Tenta tirar. Tenta escutando o passo. Já ganharam carne aqui já, velho. Já voltaram pra carne? Nossa, já tavam na carne. Não, não. Polícia ganhou carne. Então fica aí. Vamos bater P1. Fica aí marcando de pico direito. P1 acho que é melhor. É, P1 é melhor, porra. Já ganharam a carne. Na real não é não. Não me tirar não. O cara tá com vida aqui, ó. Na real não é não, dependendo. Acho que é melhor dar fazer um sintronizado. Tem muita gente P1 aqui. Acho que vocês estão de rendimento. Pega aqui a visão, Kili. Pega a visão aqui pra tu ver como tá virado. Mano, tem quantos PMs vivos? Morreu muita gente, velho. Que isso? Cara, eu tô puxando, velho, do nada. Não, eu falei... Eu falei que era pra pra engolir. Mas eu achei que só tinha... Eu achei que tinha um pouco de gente. Então, mas P1 na carne ali... No início da carne, todo mundo morreu tentando ruxar de esquerda. Naquele primeiro pixel deles. E foi morrendo por 1 e vai ficar uma travação da porra de corpo. É quase que impossível ruxar aquela P1 ali. Eu tô chegando aqui pra ver, tá? Tem quantos, Nil? Só tem 5 PM? Tem 3 aqui na 1. Tem 2 aqui na P2, o Dedé. A Lipe morreu. Não, eu mais lá também. Mais um, mais um. Meu Deus do céu. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Meu Deus do céu. Eu preciso de uma pessoa que fique fora dessa ação. Que seja na rádio. Caso todo mundo que quer aqui dentro pode responder. Vai lá e pra todo mundo. Vai lá que tem a do açougue, tá? Espera um bom tempo, um tempinho. Depois vem recolher os corpos. Tá aqui fora, eu posso chegar. Seca? Fechou. Quem não for vindo isso aqui, quem não for ajudar, fica de fora e preparado pra fazer isso. Falar que vai estar sepadindo, disparo, tem lá no intranet. Você sabe fazer. Vai morrer todo mundo aqui, provavelmente. Acho que deve ter muita gente ali. Você vai mandar um chamado falando que deu o QTA. Você espera aí uns 10 minutos e os caras tiram os corpos e você revive todo mundo. Entendeu? Como é que faz isso aí? É barra PMSMS. Tem no intranet. É só você procurar PMSMS. Tem lá explicando. Você vai sair de um local, tá ligado? Mano, aqui é P2, rapaziada. Eu acho que é P2 total, Dedé. Eu morreu mais dois aqui, Dedé. Vem pra P2. Os caras vão ruxar aí, pô. É pinturita desse, cara. Vontagem. Não, não. O polícia ruxou neles. Meu Deus. Vem pra cá, vem pra cá. O Dedé. Tem ninguém na P2 aqui. Não, eu tô aqui na frente. Tem no pixel de novo. Tem o parceiro. Tominário pixel de novo. É, daqui é QTA, mano. Eu quero trocar tiro ainda. Tô chegando, eu tô chegando. Não, eu não tenho o que fazer. É QTA, mas eu acho que se eu junto todo mundo P2 aqui. Faz um coordenador padrão ali. Passa pro ácido. Eu acho que é mais de boa. A gente ganhou o ácido lá no P2 já. Tá cravado o pixel aí, né? Tudo. Piado, foda. Como é que eu confio num cara desse no pixel? Que é foda. Também é PT, Dedé. O ácido é mais fácil de ruxar. Deixa duas pessoas na P1. Quando a gente tem balaça, a gente ganhar, a gente vai, tá ligado? Caralho, você não deixa o Dedé falar, velho. Dois. Tu ouviu, Dedé? Dois caras aqui, Murilão. Passa na rádio. O Dedé morreu? Não. Não, tá aqui. Tu ouviu, Dedé? Vai querer fazer isso? O João tá todo mundo pra cá? Mano, não puxa ninguém aqui na P1 não, hein? Já deixa eu tomar também. Mano, dois caras aí, velho. Olha aí, se tiver mais alguém, manda vir pra P2. Ô, Murilão, marca aí que eu vou tentar voltar. O trem vai tentar abrir em mim. Tá. Tu comanda ou comanda esse aqui, Dedé? Esse roxo? Usa o 915 e fala aí. Tem mais ruína aí. Tem mais ruína aí. Tá. Mano, ali, velho, já tem dois caras ali, mano. Eles são um... Tá muito forte. Já botou um aí pra reviver nós? Já botou um aí pra reviver nós? Pra ficar por fora? Não pode, tem que levar embora. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô fora. Junta geral aqui na P2 e quem fica... Não, é PT, é PT. Junta geral aqui na P2 e ficam aí na P1 marcando o pico direito. Quem for ficar lá, quem for ajudar a gente depois, mais pra frente, tu não pode ficar aqui na Q1 não, tá? Quando a gente parar de responder o rádio, você vai saber que aqui acabou e etc. Aí você faz o anúncio. Fechou? Tô aqui pro porto aqui. Eu fico pela região não, tá. Tá, aqui é o seguinte, mano. É... Todo mundo que tá aqui, o que tá no pico, você pode achar que eu vou marcar pico. Junta geral ali, ó. Vai passando pras caixas e tenta grudar geral naquela caixa lá de fogo lá. Fica aqui comigo, Murilão, marcando pico direito, que o cara vai tentar picar os caras pra matar, tá ligado? Aqui é o seguinte, rapazes, depois que a gente montar geral aí, vocês já tem que ir rodando energética e tem que botar... Mano, vocês tem que engolir os caras, tá ligado? Vocês tem que ir lá pra aquele salão aberto e trocar tiro lá. Não é trocar tiro ali onde tá os corpos, não. Que vocês vão só morrer pro cara bugando pico. Manda passar a escada. Vocês tem que passar pra escada. Passa pulando, os caras vão pinar vocês que é PT. E aí depois que vocês passarem, vocês trocam tiro. Deu pra entender? Vocês vão passar essa direita aí. Todo mundo que tá aqui atrás comigo, pode ir pra lá, tirando o Murilão. Vai grudando ali pra frente ali. Toma cuidado que os caras vão tentar picar e matar vocês. Aí vocês tem que tá preparado pra trocar tiro. Vai grudando geral aí, passa pras caixas. Vai indo pra frente aí. Tá. Quem tá na frente é no rodão energético, é só pra avisar, você vai sim. Pode tirar o rodão energético aí. Tem alguém aberto lá, Dede? Tem dois lá no Pidge, Dede. Cari, Dede. Roda energético, os de fora, os de trás, eu vou mandar os de trás ruxar. Depois eu vou mandar vocês da frente ruxar, pra vocês ruxar mais ou menos juntos, fechou? Já rodei. Tá, os de trás pra ruxar. Da frente vai, da frente vai, vai, vai. Passa pulando, vai, vai, vai. Passa geral, geral, anda. Você ganhou um? Ganha, 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 não para, não para. Vai ganhando, vai ganhando. Continua ruxando. Pega a escada, pega a escada. Isso, vai ganhando, vai ganhando. Moedor. Matei, matei. Boa, boa. Boca de direita aí, não continua, não continua. Parou aqui, parou aqui, parou aqui, parou aqui. Parou aqui, parou aqui. Vai vir sem caixa aí, cuidado. Matei ele, matei ele, dão GD, dão GD, dão GD, dão GD, dão GD. Mas é daqui agora não tem erro, relaxa, espera. Os caras não tem aqui, o Dede aqui nesse game. Presta atenção, presta atenção. Limpa, limpa a central. Vai voltar um 5 aqui comigo para P2, para P1. Volta um 5 aqui. Vai fazer um rush de lá para cá. Na real não, volta a maioria e deixa só o Murilon aí. Marcando pique direita. Deixa só o Murilon aí. Não, fica mais um com ele, fica tu... Como é que é o nome do... Que tem a maçã do Raro? É, fica você Murilon aí e volta geral P1. Ei, qual é a gente pode ir nessa? De rua, pode ir, pode ir. Os caras vão picar nós aqui, peraí. Tem um na carne e um encostado. Tem um na carne. Oi? Eu vou tentar pegar de cara lá do P1. Pode, pode. Lembrando que a ação de roupa é da colete, tá? Que a gente já é miada aí. Bruna geral, cadê a geral comigo, pô? Só tem o Junior aqui. Tem mais PM vivo, vem. Só fica os dois que eu falei aí. Ô, ô, ô do Raro aqui, ó. Não, não prepare na estrela. Vou tentar pegar de cara aí. No danger? Tem gente aqui marcando P1, né? Pra nós, né? O PM tá marcando P1, morreu? Aqui, tô aqui. Tá. Tem também marcando aí avançado. Tem uma muito aberta, tenta ficar por aí. Tá, escuta Murilon. É, o do danger tá fechado, ele não tá pra direita. Tipo... Ele tá pra esquerda, só ele. É, ele tá pra esquerda. Eu não consigo dar pra ir pra ele nele. Só se eu subi na caixa, né? Não dá como subir na caixa. É, o que eu acho que eu mato eles. Tá, peraí. Não, 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 não. Não dá não. Vocês vão abrir aí, mata um de costa aí, tá vendo? Tô ligado. Quer ficar aqui dentro? Vem, vem. Vem, deixa eu ver aqui como é que tá. Deixa eu ver, espera aí. Roda, deixa o energia que tá aqui comigo. A moça aí de atrás também. Sim, quando os caras bater, tem um lá. Nós vai picar... Sim, vocês vão picar aí. Mano, não tem ninguém aqui marcando Murilon. Vem, vem, bate geral. Tem um, tem um. Cadê, você vai matar um de costa lá. Pô direito, ele tá com o direito aqui na caixa. Tá, tá, tá. Nós mata. Aqui é o seguinte, rapaziada. Nós vai matar o cara que tá aqui bugando Pix. Rodou geral aqui? Júnior, a GTML ali atrás também que tá marcando Pix aí. Rodou? Rodou todo mundo? Aqui vocês não vão se travar no corpo não, gente. Pelo amor de Deus. É só passar, dar uma olhada nos corpos, pula e rola e mata. Bora, bora. Pode ir, pode ir, pode ir. Aqui foi, aqui foi. Vai, 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 todo mundo. Vai, vai, os três. Sem bem que tá. Vai, vai, passa com ele. Pode abrir também. Pode abrir, pode abrir, pode abrir, profe. Tem três. Matei dois, matei os dois. Agora é só olhar a direita aqui, ó. Direita, morreu. Escuro, escuro. Olha escuro. Matei ela, acabei com ela. Boa, boa, boa. Acabou, acabou. GG, GG. Vambora. Limpa aí direitinho.